Adivinhe o filme pelo emoji. Antes, adivinhe isso. Qual é o filme? A Caminho da Lua. Que filme é esse? Homem de Ferro. Que filme é esse? O Rei Leão. E este aqui, qual o nome? Kung Fu Panda. Que filme é esse? Batman. E este aqui, qual o nome? A Bela Adormecida. Que filme é este? Reddy, Crescer é uma Fera. Qual é o filme? Procurando Dory. E este aqui? Up! Altas Aventuras. Que filme é este? Frozen. E este aqui? A Princesa e o Sapo. Que filme é este? Velozes e Furiosos. E este aqui? Tartarugas Ninja. Que filme é este? E este aqui, qual o filme é o filme? Encanto. Qual é o filme? A Era do Gelo. Que filme é este? Piratas do Caribe. E este aqui? E este aqui? Elementos. Qual é o filme? Moana. E este aqui? Rubi Marinho, monstro adolescente. Que filme é este? Madagascar. E este aqui? E este aqui? Alice no País das Maravilhas. Quantos você adivinhou? Escreva nos comentários.